Falando que esse vídeo dela tem em média 43 visualizações por hora, ou seja, o vídeo já tem um ano e ele tem em média 43 visualizações por hora. Quer dizer o seguinte, que a cada hora 40 e poucas... Agora eu vou te ensinar a estratégia para você vender milhares e milhares de bilhetes da sua rifa sem precisar divulgar para uma pessoa sequer. Como que eu posso fazer isso, Rafael? Como assim vender milhares? Eu tô falando de milhares, eu não tô falando de 200 bilhetes, eu tô falando de milhares sem divulgar para uma pessoa sequer. Bom, essa estratégia é usando parceria com influenciadores do YouTube de preferência, tá? E não são os maiores, eu não tô falando de você ir procurar o Felipe Neto para você ir procurar os maiores YouTubers do Brasil. Eu estou dizendo que existem estratégias onde você encaixa produtos de acordo com o público-alvo que esse influenciador fala. E é um mercado muito fácil de explorar, eu tenho provas porque eu já fiz isso e vou mostrar para vocês qual é o caminho certo, qual o jeito certo de prospectar e de encontrar esses influenciadores de uma forma muito simples. Agora entenda o seguinte, o produto que você vai fazer rifa tem que se conectar com esse influenciador e eu vou te dar nesse vídeo alguns modelos prontos, alguns exemplos prontos de como você vai contactar essas pessoas. Vou te detalhar de fato esse processo que é muito interessante porque basta você imaginar. Imagina um canal que fala, por exemplo, um canal de esportes que fala do Flamengo e esse canal fala para flamenguistas, quem se inscreve, quem assiste os vídeos desse canal são flamenguistas e você faz uma rifa de uma camisa oficial do Flamengo. Imagina um canal que fala só sobre cozinha, dicas de cozinha, utensílios para cozinha e você faz um utensílio de cozinha, uma rifa ali dentro desse canal. Imagina um canal que fala somente de motos, de carros e você faz uma rifa de um item, entendeu a jogada? É isso que eu vou te explicar, porque essas pessoas elas já têm o público e elas vão jogar para dentro do seu site. E aí existem várias formas de conectar e de fazer isso, mas é a estratégia mais fácil, é isso que eu vou te ensinar agora. Então vem comigo que eu vou abrir a tela do meu computador e te mostrar o que eu fiz, como deu certo e também te ensinar como fazer. Beleza? Você com o seu site estruturado é só fechar a parceria, coloca o produto em conexão, um produto que conecte com o público que essa pessoa fala, como eu te disse, e ela só faz a lincagem. Ela traz as pessoas, você tem a plataforma, vocês podem dividir lucros desse processo ou você pode contratar com ela a divulgação desses vídeos. Bora lá que vai ficar bem simples se você entender mais na prática, beleza? Bom, então agora eu vou te mostrar a estratégia mais inteligente de vender rifas online sem dor de cabeça e o melhor, você conseguir criar um fluxo repetitivo, você vender de forma constante, você vender todos os meses a sua rifa através da parceria com influenciadores. Tem alguns detalhes muito importantes que você precisa entender agora nesse vídeo. O primeiro deles é esse aqui que é incontestável, produto certo e público certo, tá? Não adianta você buscar produtos generalizados, produtos genéricos. Todo mundo quer um celular, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer não. Você precisa ser específico, tá? Na escolha do produto. Então eu vou colocar isso aqui, inclusive, ó. Você precisa ser específico na escolha do produto. Então, por quê? Você precisa pegar um produto que se conecta muito. Esse é o grande diferencial. Por exemplo, você vê grandes influenciadores do nicho fitness. Eles divulgam o quê? Suplementos, etc. Eles não divulgam o celular, eles não divulgam o carro. Ah, todo mundo do fitness quer ter um carro. É, mas não é dessa forma. Você precisa pegar influenciadores e conectar o produto de forma inteligente. Então, lembrando que na nossa empresa, somos a única empresa que te dá um treinamento, que te ensina a usar o software de divulgação. São mais de 10 sistemas que divulgam a sua rifa para até 50 mil pessoas no mês a custo zero. E interessante também você usar a estratégia de influenciadores e ao mesmo tempo deixar os seus sistemas rodando, porque vão trazer mais vendas. Uma, dez, quinze vendas a mais sempre faz diferença. Mas aqui te entregamos o site com mais de 35 rifas prontas. Então, o que eu sugiro para você? Ao invés de você querer reinventar a roda, pegue um produto que já exista. Por exemplo, produtos que talvez na sua cabeça está passando assim, cara, não é possível que isso vende. Ó, kit churrasqueiro. Vamos pegar esse aqui. Os primeiros que estão aqui em cima. Esse carrinho. E aí vamos pegar aqui. Pô, cadeira game eu estou falando tanto, né? Vamos pegar outro. Vamos pegar outro. Vamos pegar outro. Vamos colocar aqui o robô de limpeza. Olha esses três produtos como eles encaixam bem com influenciadores. Primeira coisa é o seguinte. Todos esses produtos aqui, nenhum deles tem um custo superior a R$400, R$300. E lembrando que você não precisa de comprar o produto. Então vamos vir aqui. Vamos colocar o valor do prêmio. Vamos colocar mais alto. Vamos colocar R$400. E vamos colocar que você quer lucrar R$4.500. Tá? E o custo do influenciador, Rafael? Calma que nós vamos chegar lá. Eu já fiz isso. Tem um vídeo meu aqui no canal. Como eu lucrei R$28.000 fazendo uma rifa de uma camisa de um time de futebol. E foi só a parceria com o influenciador que eu fiz. Um canal de grande alcance. Eu gastei, se eu não me engano, em média R$2.000 com esse cara. Porque eu comprei vários vídeos dele. Mas dá pra conseguir propostas muito mais baratas. Só que o valor do vídeo que ele me cobrava eu achei irrisório. R$50 por vídeo. O cara batia quase 30 mil visualizações. Então vamos imaginar que você separa R$500 aqui. Pra investimento em anúncios com influenciadores. Quais são as grandes vantagens que você tem aqui? Primeiro, ele vai alcançar milhares de pessoas de uma vez. E você pode repetir essa rifa várias vezes. E é isso que eu vou te mostrar agora. Antes de entrar em influenciadores do Instagram. Eu já te falo que o seguinte. O YouTube é mil vezes melhor. Pelo fato de... O YouTube, o vídeo fica lá. Dois anos. Três anos. Todo dia alguém vendo. E as pessoas entrando no seu site. Porque qual que é a mágica disso tudo? Vamos jogar aqui o robô de limpeza? Não, vamos jogar o carrinho de controle remoto. Vamos no robô de limpeza. Criador de pó. Robô inteligente. Robô de limpeza. Vamos colocar aqui. Avaliação. Vale a pena? Olha isso. Então eu vou começar com os canais. Olha esse canal aqui. Bruna Dalsim. 290 mil visualizações desse vídeo em um ano. Cara, você já imaginou? Se você estivesse divulgando a sua rifa, se essa Bruna, quando ela grava esse vídeo aqui, ela coloca lá o seu site de rifa, falando que a pessoa pode ganhar um robô, concorrer a um robô daquele por 10 reais, 293 mil pessoas ao longo do ano vê esse vídeo. Aí o que que acontece? As pessoas entram no seu site, vêm aqui, pô, 10 reais pra concorrer ao robô, a Bruna mostrou lá, escolhe o número, escolhe dois, escolhe quantos quiser, compra. O que que aconteceu? Fechou a rifa, né? Fechou a rifa. O vídeo da Bruna não continua lá? Continua. Duzentos e tantas visualizações ao longo de um ano. E olha só. Esse dado que o sistema tá me dando aqui, esse sistema que eu tenho de monitorar o YouTube, ele tá falando que esse vídeo dela tem, em média, 43 visualizações por hora. Ou seja, o vídeo já tem um ano e ele tem, em média, 43 visualizações por hora. Quer dizer o seguinte, que a cada hora, 40 e poucas pessoas assistem. Imagina se a Bruna tivesse divulgado uma rifa ali dentro desse vídeo. A sua rifa ali dentro desse vídeo. Aí você entra no canal da Bruna, vamos ver de que a Bruna fala? Ó, a Bruna fala para... Deixa eu ver... AP organizado, organização continua. Falando do apartamento dela, acho, de mudança, algo nesse sentido, ó. Falando da Airfryer. Airfryer é bom e barato. Olha aqui. 4 mil e poucas visualizações. Então, a Bruna tá falando para o público o quê? Público dona de casa, etc. Comprando o meu AP, o canal. Então, se você tem influenciadores no YouTube, olha a grande vantagem. Agora, quando é no Instagram, o que que acontece? A pessoa faz uma postagem, passou 24 horas, acabou, não alcança mais ninguém. Vamos jogar esse aqui agora? Carrinho de controle remoto. Carrinho controle remoto com a mão. Vamos ver os vídeos. Ó, 1.3 milhões de visualizações. Olha o carrinho que o cara tá na mão, o mesmo carrinho. Olha esse aqui. 25 mil a 9 meses, 6.8 mil. Carrinho, o vídeo de uma criança, ó. 18 mil visualizações, o vídeo. Olha esse, 67 mil, 114 mil há 3 anos, gerando visualizações até hoje, cara. Ah, não, esse aqui tá pouco, 362. 47 mil visualizações. Então, qual que é a jogada disso? Quando você fecha com pessoas do YouTube, você automaticamente gera uma repetição da rifa. Você pode fazer essa rifa, toda vez que ela fechar, você cria uma nova. Porque você deixa o mesmo link do site, as pessoas estão vendo as informações no YouTube e continuam entrando. Agora, vamos fazer a conta aqui, ó, de como ficaria a rifa lá. O robô custa 200 e pouco, coloquei aqui 400. E você fechou com dois influenciadores, 500 reais, pagou 250 reais pra cada um. Olha como ficaria essa rifa. Se você colocar aqui, por exemplo, o bilhete baratinho, né? Bilhete de 13 reais, com produto de 400. Eu vou mudar porque esse robô custa 250, o carrinho também custa 250. Eu vou voltar aqui pra 250 pra gente ter o cálculo mais preciso. Então, você tá entendendo que influenciadores no YouTube, cara, são muito mais poderosos que aquilo continua gerando receita pra você sempre. E eu tô falando de 4.500 de lucro, hein? 4.500 de lucro. Uma rifa dessa aqui, por exemplo, ó, 300 números de 17,50. Ou poderia ser aqui 400 números de 13 reais. Aí você vê um vídeo que tá batendo milhões de visualizações ou milhares de visualizações. E todos esses vídeos gerando receita sempre pra você. Você pode pegar o produto que você quiser, que você vai encontrar centenas de influenciadores no YouTube. Camisa de time de futebol, cara. Você entra aqui e coloca assim, ó, tudo sobre novidades do Flamengo. Cara, você vem pra cá, coloca isso, olha os canais. Notícias do Flamengo, ó. 4,6 mil visualizações em 10 horas. Olha esse. 6 dias, 3.7 mil. 6.1 mil em 5 dias. Aqui, Flazoeiro, 254 mil visualizações em 3 dias. Gente, é muito poderoso. Imagina fazendo ali uma rifa de uma camisa oficial do Flamengo. Então, isso aqui, dentro do YouTube, eu já constatei que é mil vezes melhor do que no Instagram. E o preço dos bilhetes? Como que você faz? Você vai trabalhar com o preço dos bilhetes de 15, de 10, tá? Você vai trabalhar nessa faixa. Não vai trabalhar nem de 1 real, nem de 50. Você vai trabalhar nos preços ali entre 10 e 15 reais. Que é um preço legal pra você vender pouco, vender rápido. Não exagera a quantidade de bilhetes. E como encontrar o influenciador certo? Primeiro, através da pesquisa que eu te falei. Tem uma planilha que a gente entrega lá dentro do treinamento. Uma planilha pronta. Que você coloca só, vai preenchendo os dados do canal. E depois faz a busca. Organiza essas informações e entra em contato. Por quê? Eles deixam os contatos. A maioria deixa. Olha a Bruna aqui, ó. Tem o Instagram dela. Tem todas as informações. E provavelmente nos vídeos, alguns deixam mais informações de contato. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Contato comercial. Tá vendo? Então eles deixam os contatos. Geralmente deixam os contatos. Você vai fazer o quê? Entrar e fazer a proposta. As pessoas jogando gente pro seu site todo santo dia. Aquele vídeo vai ficar lá um ano, dois anos, gerando visualizações pra você. Entendeu o poder disso? Cara, é muito... Realmente é muito eficiente essa estratégia. É uma das melhores de todas até então. E eu fiz, testei, aprovei e tive resultados. Como eu já mostrei pra vocês, fiz mais de 28 mil com uma simples camisa. De um time de futebol. É isso. O sistema de rifa é uma ótima ferramenta. O que a gente faz? Encontra formas inteligentes de impulsionar. De fazer com que ela tenha mais resultados ainda. Beleza? Então como você pode ver, você tá vendo a diferença de usar estratégias? Você não deve e eu não quero que você faça isso. Apenas cria o seu site de rifa e vai pra rua vender. E vai chamar amigos. E vai divulgar em grupo de WhatsApp. Não é assim. Você precisa usar formas inteligentes. Métodos inteligentes e mais eficazes. Os 10 robôs que nós te entregamos. O nosso time de suporte especialistas te ajuda detalhadamente como fazer isso. Existe a estratégia de influenciadores. A estratégia de criar uma rede de revendedores. Enfim, são infinitas possibilidades, infinitas estratégias que você deve aplicar de forma mais inteligente e mais escalável também. Não adianta ficar tentando você sozinho. Aplique esses métodos. Beleza? Esse é o nosso diferencial. Por isso que nós conseguimos gerar mais resultados pra você. Não só por entregar uma estrutura pronta com o site mais moderno do mercado. Com 10 sistemas de divulgação que vão alcançar mais de 50 mil pessoas divulgando a sua rifa. Mas sim te ensinando, treinando, buscando os melhores métodos e trazendo pra você tudo mastigadinho. Beleza? Dentro do treinamento você encontra mais detalhadamente a explicação dessa estratégia. Mas aqui já deu pra você entender um pouco. E qualquer dúvida você já sabe. É só acessar o nosso site que tá aqui. Rifando.net. Lá você tem a opção de preencher um pequeno cadastro. Nome, e-mail, WhatsApp. Receber o contato do nosso especialista. E também receber os testes na nossa plataforma. Beleza? Então é isso. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho